Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui na telinha da SIC TV. O Viver Bem está começando e hoje fala sobre a hipertensão, que é o mais importante fator de risco para o desenvolvimento das doenças cardíacas e vasculares no Brasil e no mundo. Cerca de 25 a 30% dos adultos do planeta apresentam elevação da pressão arterial e estima-se que menos de 10% desse imenso universo de pessoas em risco esteja em tratamento correto e contínuo. No Brasil, onde há mais de 30 milhões de hipertensos, a primeira causa de morte é o acidente vascular cerebral, seguida do infarto do miocárdio, doenças cuja principal causa é a hipertensão não controlada. Para tirar nossas dúvidas sobre a hipertensão arterial e suas consequências, nós convidamos mais uma vez o cardiologista João Roberto Gemelli. Seja bem-vindo ao nosso programa novamente, doutor Gemelli, para falar sobre... Bom dia. Para falar, para falar então um pouquinho sobre esta doença que infelizmente milhões de pessoas em todo o mundo enfrentam essa condição da hipertensão arterial. Vamos explicar para o pessoal de casa do que se trata então? Muito bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui de volta no teu programa e acho muito útil esse tipo de programa porque fala de coisas muito comuns na nossa sociedade. A pressão alta é a doença mais comum no nosso meio, ou seja, 25 a 30% das pessoas têm pressão alta. Se a gente pegar pessoas mais idosas, acima de 60 anos, esse percentual é acima de 50%. E se a gente pegar pessoas de 80 anos, nós estamos falando em mais ou menos 70% das pessoas que têm pressão alta. E quanto mais velho eu fico, mais a pressão sobe. Por isso que é mais comum a gente ver pressão alta em quem fica mais velho. O grande problema nosso hoje é exatamente esse. A gente sabe reconhecer a pressão, a gente sabe prescrever o remédio. Sabe que há um problema, né? Sabe que há um problema gravíssimo, como você falou, de proporcionar doenças como infarto e derrame. Mas a gente não consegue convencer as pessoas a fazerem a coisa certa. Eu posso, doutor, chamar a pressão alta de uma doença? Sim, é uma doença. A pressão alta é uma doença que, por característica, ela é silenciosa e imperceptível. Muitas pessoas dizem assim, ah, eu sei quando a pressão está alta, eu sei quando a pressão está baixa. Mas, normalmente, a grande maior parte das pessoas sequer tem qualquer sintoma sobre hipertensão. Para a gente entender, doutor, a gente preparou um gráfico que eu gostaria que o senhor explicasse. Você pode colocar na tela, produção, para o doutor Gemelli explicar, então, do que se trata a pressão alta, porque falamos em valores, né? Em medidas. Então, é bom sempre se lembrar que os valores, eles têm que ser verificados várias vezes, pelo menos três vezes, em local distinto e em dias distintos. E se o resultado que eu for verificando desse valor aí, 14 por 9, que é o vermelho, eu já tenho um indivíduo hipertenso. Então, qualquer número acima desse, ou do 14, ou do 9, eu tenho hipertensão. Uma curiosidade que eu imagino que várias pessoas têm. Quando eu falo 14 por 9, quando eu tenho essas medidas, 12 por 8, do que se traz, assim, qual é esse parâmetro de referência? Sim, na verdade, quem compõe a pressão arterial é um cálculo fisiológico, né? É o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. O aparelhinho, ele mede exatamente em milímetros de mercúrio. É como se você vai numa borracharia e diz, põe 20 libras, né? No pneu a gente usa libras como medida de pressão. Na artéria, a gente usa milímetros de mercúrio. Então, na verdade, significa dizer que dentro da sua artéria existe uma pressão de 140, 150, 120 naquele momento. Ela pode ser maior, pode ser menor, de acordo com a sua vida. Por exemplo, se eu não tomo o remédio da pressão, é bem provável que a minha pressão já no dia seguinte comece a subir. Quando eu mantenho a medicação em uso diário, eu mantenho esse número sob controle. E quando a gente fala 12 ou 120, nós estamos falando da mesma coisa. É que quando se fala 120, você está dando o nome mais exato para a doença. Você está falando mais corretamente. Então, a pressão não é 12 por 8, ela deveria ser falada 120 por 80. Então, no nosso gráfico, a gente pode colocar na tela novamente, para frisar para o pessoal de casa, a pressão normal para os brasileiros, parâmetro brasileiro, seria? 120 por 80. A famosa 12 por 8. 12 por 8. Veja que ali, tu tem em amarelo e laranja, já 130 por 85, indo até 139 por 89. A gente chamou essa pressão de limítrofe. Ou seja, o indivíduo que tem essa pressão, ele já está muito próximo de ser hipertenso. Os americanos lançaram, há muito tempo atrás, em 2003, no sétimo joint, eles lançaram esse termo para esse indivíduo de pré-hipertenso. Que era para acordar esse indivíduo, porque ele estava virando hipertenso e viraria hipertenso em pouco tempo. Esse despertar dos Estados Unidos, um pouco à frente do Brasil, seria pelo estilo de vida que os americanos levam? Na verdade, os americanos, eles têm uma abordagem da informação sobre pressão arterial muito grande. O país que hoje tem o melhor controle da pressão arterial é o Canadá. Eles estão com quase 80% dos indivíduos hipertensos controlados. A nossa realidade é de 19%. Então, veja bem, estamos longe de um país como o Canadá. E lá, o que funciona? É informação, é programas de televisão, é visita de agentes de saúde, ou seja, é maciçamente a população sendo provocada para verificar a sua pressão e envolvida no sentido de controlar a pressão arterial. E tu só pode dizer que a tua pressão é controlada à medida que ela atinge aquele gráfico verde ali. Quando ela ficar verdinho, significa que o teu tratamento está dando certo. Algumas pessoas dizem assim, ah, mas a minha pressão normal é 16%. Não, isso não é pressão normal, isso é pressão alta. Ah, mas era 20% e agora é 16%. Continua alta, continua fora da meta. A meta é chegar no verde aí. A meta é chegar no 12 por 8%. Por isso que o tratamento, ele tem que ser intensificado. As medidas não farmacológicas, como comer pouco sal, fazer atividade física, perder peso, isso contribui para que o remédio tenha um efeito melhor. Muito bem, estamos falando sobre hipertensão arterial. Você entende detalhes sobre por que a pressão se eleva, quais os cuidados necessários, fatores de risco, já já depois do intervalo que é bem breve. Viver bem, oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Já estamos de volta falando sobre hipertensão arterial, recebendo o doutor Gemelli para tratar sobre este tema tão comum no nosso país como em todo mundo. E doutor, por que a pressão se eleva de fato? Como que esse processo acontece? O mecanismo que a pressão se eleva, ele é voltado à artéria nossa. Eu costumo dizer que quando a gente nasce, a gente tem artérias de borracha. E quando a gente envelhece, a gente tem artérias de PVC, ou seja, rígidas. Então, isso faz com que no envelhecimento, essa artéria seja substituída e fique endurecida. Partindo desse princípio, a pressão sempre se eleva. Em algumas pessoas, se eleva mais cedo da vida. E isso tem a ver com fatores de risco, né? Obesidade, sedentarismo, excesso de sal na comida. Então, se a gente pegar uma pessoa de 40 anos que tem a pressão alta, é por esses motivos. Quem tem pressão alta sente alguma coisa, tem sintomas? Absolutamente nada. Não existe sintoma para a pressão arterial alta, né? O que existe é consequências. Existe AVC, existe infarto. Então, quer dizer, a pior catástrofe é um indivíduo que nunca teve sintoma nenhum e, de repente, tem um derrame cerebral. O senhor falou em fatores de risco. A hereditariedade está entre os fatores de risco? É um fator de risco. Se o pai e a mãe têm pressão alta, o filho tem quase 80% de chance de ser hipertenso. Por isso que esses filhos de pais hipertensos devem ser, desde muito cedo, incentivados a fazerem atividade física, a manterem um peso próximo ao ideal, a usar menos sal na alimentação. Ou seja, são atitudes que tu vai fazendo ao longo da vida que vão te propiciar uma redução da possibilidade de ser hipertenso. Mas como tu também envelhecerá, um dia tu será hipertenso também. O legal é tu descobrir o mais rápido possível quando a sua pressão ficou alta. Porque a partir daí você tem remédios para controlar ela. E foi justamente esta questão de hereditariedade que o Gustavo Gurdiel despertou para os cuidados com a pressão alta. E explica um pouquinho da história dele, da história da família dele com a relação com a pressão alta. A gente assiste agora. Na minha família, todos nós temos uma predisposição, vamos dizer assim, geneticamente, para problemas de hipertensão. Infelizmente, muitas pessoas da minha família, por parte de pai principalmente, que já se foram, já morreram, morreram dessa doença de hipertensão. Gerado principalmente por excesso de alimentos calóricos, muito sal, pouco exercício físico, uma vida sedentária. Eu sempre fui um cara que sempre gostou de comer muito, gostou de muita fartura, gostava de exagerar, inclusive, né? As proporções, né? Mas isso me custou caro. E a gente acaba tendo experiências também na família que vão assustando a gente, né? E o que aconteceu mais recentemente foi a perda do meu irmão. Muito novo ainda, com 50 anos de idade. Tinha um excesso de peso, tinha uma vida um pouco sedentária. E acabou, então, falecendo, né? Isso acabou me motivando, né? Primeiramente, me assustando bastante. Ver o sofrimento da minha família toda, é claro, todos nós sofremos muito, né? Com a perda do meu irmão. E ver toda essa situação e saber que eu posso tentar evitar isso, eu resolvi mudar um pouco esse estilo de vida. Imagina, eu com 38 anos, vou fazer 39. E com 130 quilos, ofegante, né? Não conseguindo o meu próprio peso, não conseguindo amarrar o cadastro, não conseguindo, sabe? Subir uma escada sem ficar cansado, não conseguindo nem trabalhar, que é a minha profissão. É difícil você conseguir mudar o seu paladar, mudar o seu hábito, né? E conseguir se convencer de que o que você comeu, seja uma fruta, seja leguminosas, né? Enfim, coisas mais saudáveis e naturais. Quando você se alimenta disso, parece que você não comeu, né? Ainda não está satisfeito. Atividade física também é algo que eu comecei muito devagar, mas já aparecem resultados significativos, né? Que me motivam a continuar com esse sacrifício. É um sacrifício que vale a pena, pois a qualidade de vida, a disposição, já sofro menos para amarrar o cadastro, né? E outras coisas, andar, dar aula, subir escada, né? Eu, como professor, preciso ficar muito tempo em pé, na sala de aula, né? Dando aula. Então, às vezes, tipo, quatro horas em pé, uma manhã. E isso fazia com que eu tivesse dores horríveis, né? E hoje, com a academia, com um pouco da perda de peso, com a alimentação mais equilibrada, né? Isso tem melhorado bastante a qualidade de vida. Hoje eu sinto a melhora significativa na minha vida, né? Apesar de ter sido há pouco tempo, já se percebe essa mudança. Isso me motiva a continuar isso por mais tempo, porque os resultados já aparecem. E, com certeza, me sinto bem melhor do que eu estava há alguns meses atrás. E é isso, né, doutor? O senhor, inclusive, estava comentando que acompanha o caso da família. O que ele faz agora de ter um cuidado mais específico, mais rigoroso, sabendo que há um histórico familiar, é o correto. É o correto. E, na verdade, isso é o que a gente tem que fazer com as crianças, os filhos mais novos. Por quê? Porque se eu tenho uma genética, como é a família Gurgel do Amaral, todos eles são hipertensos com raríssimas exceções. E hipertensos novos, né? O doutor Cipriano, que é meu amigo, Gurgel, ele também, muito cedo, começou a ter hipertensão. Ele é cirurgião pediátrico, né? Então, o que acontece? Se você não começar a abordar os filhos, eles também serão hipertensos aos 30, 40 anos, ou seja, muito precocemente. Então, mudança de estilo de vida, isso é, hoje em dia, ele é o remédio mais poderoso para tentar controlar essa moléstia, vamos dizer assim, essa doença grave chamada pressão alta. E por não dar sintomas, a maior parte das pessoas que têm pressão alta tendem a achar que isso não é nada. Que isso tanto faz ser 12, ser 14, ser 16, mas pelo contrário, quando a pressão ultrapassa 130 por 80, eu praticamente duplico o risco de AVC. Quando eu comparo essa mesma pressão com 110 por 70, ou seja, apenas subir um pouquinho a pressão, eu dupliquei o risco de AVC. Muito bem, daqui a pouquinho nós voltamos falando um pouco sobre a questão de estilo de vida. Qual é o estilo de vida que você deve adotar para evitar a pressão alta ou para controlá-la? É já, já, depois do intervalo. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Já de volta com o nosso programa falando sobre pressão alta. E chegou a hora de falar sobre os 10 mandamentos contra a pressão alta. Doutor Gemelli, são passos que todo mundo deve aderir para ter uma vida saudável, né? Perfeito, são mandamentos simples que você pode praticar no seu dia a dia, que vão fazer diferença a longo prazo. Primeiro deles, meça a pressão arterial, ou seja, verifique a pressão. Vá num posto de saúde, vá num consultório médico, vá em qualquer lugar, mas verifique a pressão. Qualquer valor de 140 por 90 ou mais, é pressão alta. Praticar atividade física faz uma vasodilatação periférica da gente. Então, praticar atividades físicas aeróbicas, que é caminhada, bicicleta, aquela atividade que você consegue fazer por um prazo prolongado. Musculação não ajuda na pressão arterial, mas caminhada ajuda bastante. Então, 3 a 4 vezes por semana, no mínimo 40 minutos. Peso ideal, quanto mais obeso, mais hipertenso. E vai tomar mais remédio, por quê? Quanto maior a massa corporal, eu preciso de mais medicamento para controlar a pressão. O peso ideal deve ficar ali em torno de 25, o IMC de 25. E isso, você basta calcular a idade, a altura pelo peso. Qualquer tabelinha, hoje, você encontra na internet para calcular o IMC. É a altura pelo peso. Sal. Principalmente o sal. O sal aumenta a pressão arterial rapidamente. Se você comer sal, imediatamente a pressão ficou mais alta. Então, reduza a quantidade de sal dos alimentos. Evite aqueles alimentos vendidos em saquinhos, como amendoins, pipocas, etc. Porque aquilo ali tem uma quantidade absurdamente de sal, tá? Bebidas alcoólicas. Quanto mais eu uso bebida alcoólica, eu aumento a pressão arterial. Não existe dose segura para a bebida. Bebeu, aumenta. E a bebida modifica o funcionamento do rim, o que faz você jogar fora o seu remédio. Então, quer dizer, duplo problema. Aumenta a pressão e te tira o remédio que você tomou. Então, procure não tomar bebida alcoólica. Se você ainda é daqueles que fumam, graças a Deus, hoje poucas pessoas fumam, né? Mas o cigarro é o maior causador de infarto. Então, abandone o cigarro, porque o cigarro piora o conjunto do problema. Da pressão, você nunca vai se livrar, porque você segue envelhecendo. Mas do cigarro, você pode se livrar rapidamente. Nunca pare o remédio. Tem pessoas que dizem, ah, experimente tomar o chá disso, o chá daquilo, que eu fiquei bom da pressão. Isso é mentira. Não existe berinjela, alho, chuchu, isso tudo é mentira. O que baixa a pressão arterial é remédio. E o remédio tem que ser de boa qualidade e de preferência por orientação médica. Não por orientação da vizinha, nem por balconistas de farmácia, por orientação médica. Siga a orientação do médico, que ele vai te falar exatamente o que nós estamos falando aqui. Exercício, sal, peso, remédio, para que a tua pressão seja boa e continue boa todos os dias. Estresse, no mundo moderno, é uma palavra quase que impraticável, né? Inretirável do nosso dia a dia. As pessoas vivem mais estressadas. Então, isso aqui você pode fazer atividades de relaxamento. A própria atividade física é uma atividade de relaxamento, né? Porque sair do emprego, abandonar tudo, não dá, né? Então, quer dizer, a gente tem que conviver com momentos estressantes na nossa vida. E um coração que ama, ele vive muito mais. Então, o nosso último mandamento na nossa diretriz de hipertensão é ame um pouquinho mais. Quando você dá carinho, você ganha carinho em dobro. É, são dez mandamentos, então, né, doutor, que temos que adotar contra a pressão alta. Porque não é a pressão alta que mata, são as consequências dela. Como, por exemplo, doutor? Veja bem, você ter pressão de 16, 17, 18, não é o número da pressão que vai lhe matar. É que isso é como quando você enche um pneu de forma absurda. Ele vai explodir. Você só não sabe que horas. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser semana que vem. Quanto mais a pressão se eleva, maior é a chance de termos doenças gravíssimas. O acidente vascular cerebral, o famoso derrame cerebral, o AVC, ele está presente em 80% dos indivíduos que não cuidam bem da pressão. É ele que lidera? É ele que lidera. Então, cada dois minutos, no Brasil, morre uma pessoa de doença cardiovascular. Então, quer dizer, nós chegamos a 400 mil mortes por ano, facinho, simplesmente porque não controlamos a pressão arterial. Então, controlar a pressão arterial não é só ter 12 por 8, é evitar as grandes doenças incapacitantes do nosso mundo. Infarto e AVC. A cura não existe, né, doutor? Não existe. A menos que a gente descubra um jeito de ficar cada vez mais novo, para que as artérias não endureçam, seria possível curar a hipertensão. Mas como não existe caminho para isso, e a cada dia a gente fica um dia mais velho, significa que a gente cada vez terá artérias mais duras e, por isso, nós teremos hipertensão ao longo da vida. Abandonar o remédio porque a pressão ficou boa é uma estratégia errada. Ela ficou boa em virtude do remédio. Portanto, siga tomando. Então, não existe nenhum momento em que a pressão alta possa ser uma condição temporária? Existe 8% dos indivíduos que têm uma coisa que a gente chama de hipertensão secundária. Veja bem, são pouquíssimas doenças que dão isso. Doença da estenose da artéria renal. É um número muito pequeno de hipertensos que têm esse tipo de doença, feocromocitoma, que é um tumor de suprarenal, etc. Mas esse universo de indivíduos com esse problema que a gente consegue curar a pressão é ínfimo, é pequeníssimo. Então, quer dizer, a enorme maior parte das pessoas, 92 a 94% dos indivíduos, tem a hipertensão chamada hipertensão idiopática. A gente não sabe por que você se tornou hipertenso. A gente sabe que fatores de risco, como genética, sal, obesidade, álcool, sedentarismo, estresse, tudo isso contribuiu. Mas o motivo exato a gente não conhece. Obrigada, doutor. Obrigado a vocês e espero que tenha sido útil. Tchau, gente. Ótimo fim de semana. Doutor? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. A CIDADE NO BRASIL